Salve, rapaziada! Beleza! Vamo de Eco Jump, com o ult do Jin. Beleza, deixa eu botar essa ward aqui, ó. Ligado. Vem aqui, ó. No cantinho. Você já foi mais legal. Morou. Tem outra dica também. Daqui, ó. Se você vir aqui, ó. Aqui. E colocar ele no meio aqui, certinho. Vem pra daqui, ó. Tá ligado, né? Resposta. Não prometo uma alta eficiência porque, tá ligado? Tem que pegar. Boa vida, Salve. Muito tempo. Vem da buga! Tchau! Cuidado! Vai! Vai! Caraca! Vem aí! O que? O que? Seu! Não. É a ulta. É a ulta. É a ulta. O que? O que? Muito ruim. É a ulta. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Vem me fazer repetir. Engane uma vez e eu só vou eliminar. O inimigo foi eliminado. Eu não devo nada a eles. O inimigo foi eliminado. Caralho, a puta fez o meu head, mano. Como é seu nome? Acha que teve feito os inimigos. Hum, cuidado. O inimigo foi eliminado. Por que você melhorou o meu lado? Na verdade, o inimigo foi eliminado. Não é que você melhorou o meu lado. O inimigo foi eliminado. Nossa porrada na boca de sua comédia. Ah mano, como eu fui cara, como eu fui? Não mano, me ajuda cara. Cusão, falou de doido. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Pagou de doido, na moral. Eu termino tudo que eu começo. Pega aí! Surpresa! Atenção! Ninguém pode me segurar. Atenção! 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 Seva uns on as topas. Atenção! Pestil de neur earrings! Atenção! 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 O tempo não dá do seu lado Meus avisos acabaram O tempo não dá do seu lado 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 Melhor não fazer isso de novo. Vem fazer repetir. Vem aí. O inimigo se tornou lendário. 14-13? O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado! Não veia aí. O que é isso? O inimigo foi eliminado. A dor deve ser sentida. O malhado foi eliminado. O malhado foi eliminado. Delóquio, inimigo. Delóquio, velho. Dezessete e onze. Pronto. Sua torre foi destruída. A morte foi eliminado. O que é isso? 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 que é o seu poder e aí o 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